Eu lhes expliquei que primeiro nós fazemos o que? Fazemos aquela análise das informações da empresa, as análises básicas dos produtos que ela tem, departamentos, sites. E naturalmente nós vamos buscar fazer um footprint para obter mais detalhes sobre essa empresa, esses departamentos, esses sites. E todo site tem domínio, por se ter domínio, então eu tenho informações públicas sobre aquele alvo. Aí é que está, vou explicar para vocês, se esse domínio foi contratado por uma empresa terceira, vai vir os dados da empresa terceira, ou seja, não vai vir o dado do seu alvo. Se foi registrado pela empresa do seu alvo, vai vir os dados da empresa do seu alvo, telefone, e-mail, CNPJ, isso aí é importante. Ou, às vezes, ele é registrado em nome de uma pessoa física, o dono da empresa registrou, nunca estava atento com relação à questão do CNPJ. Aí vai vir dados pessoais dele. Nos dois últimos casos, registrado pela empresa alvo, ou ali, por uma pessoa, eu vou obter informações de e-mails e telefones para fazer um futuro phishing, ou até mesmo uma engenharia social. Vamos pegar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o nosso alvo preferido. O alvo, que eu adoro, para a operação barata voadora. Atacar as baratas voadoras. Vamos lá. Naturalmente, repare que ela foi registrado por um órgão do governo russo. Então, porra, cara, esse aqui é o órgão do governo russo. Não vê o e-mail da Iflot. Então, eu não agrego muita informação. Não estou agregando muita informação. Esse TechNet aqui é a empresa, o órgão deles lá que fazem isso. Bom, eu tenho, pelo menos, uns domínios de nameservers, né? Então, eu falo com vocês. Isso aqui vocês vão adicionar no seu documento de penteste. Porque eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores como nós fazemos para fazer ataque de transferência de zona e força bruta em zonas. Talvez você consiga um alvo variado ali com o teu alvo principal. Então, você alcança uma outra máquina, um outro grupo para chegar no seu alvo. Então, você, naturalmente, vai guardar essas informações. Trouxe aqui alguns exemplos também. Por exemplo, vamos pegar aqui um domínio registrado no nome de uma pessoa. Como que aparece? Olha, aparece o nome da pessoa e o e-mail da pessoa. Entenderam? E aparecem, naturalmente, os domínios. Então, você vai registrar. Lembrando que eu não estou fazendo nada de legal aqui, tá, galera? Estou só observando dados que são públicos. Dados que são públicos, ou seja, foram colocados para serem vistos. Não tem nada de legal aqui. Por exemplo, vamos pesquisar o iFlot lá. Olha, os domínios aqui. Lá da Rússia. Responsáveis pelo iFlot. Ou pode adicionar mais esses domínios, mais esses domínios. Esses aqui são da empresa responsável por ter a iFlot. Esses aqui são os domínios reservados para a iFlot. Pelaquela empresa. Guarda isso aqui. Caso você queira entrar em contato com eles, foda que você vai ter que manjar a Rússia, tá? Aê! Vamos escrever barata voadora? Barata voadora? Barata voadora, hein? Arroba... E o... E o... E o... Espera aí. Eu sempre escrevo para mim escrever upmail. Espera aí. Opa! Quase mudeu o símbolo americano. Upmail.com Hello, barata voadora. É isso? Aqui. Pega meu IP também. Fudeu, hein, garoto? Hoje eu estou sem VPN. Pô, cara. Mandou? Mandou, 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 mandou. Barata voadora. Depois eu pego o resultado lá e ponho no site. Mas olha só. Eu obtive aqui algumas informações bacanas. Por exemplo, eu posso fazer uma engenharia social no meu alvo. Nesse caso aqui não, mas nesse caso aqui sim. Então, essas informações você coloca. O que você recomenda para uma empresa como essa pessoa aqui? Ah, cara. Eu recomendo que essa pessoa contrate uma empresa e mude ela, naturalmente, né? O domínio para essa empresa. Por exemplo, você tem... Eu não quero fazer propaganda para ninguém, tá? GoDaddy, por exemplo. Só que qual é o problema? Se seu domínio vai para a GoDaddy, a GoDaddy pode, daqui a um ano, dois anos, começar a cobrar muito mais. É o problema. Que você paga mais caro, mas o seu domínio fica preso a GoDaddy e tudo fica relacionado a ela. E não a você. Então, são exemplos aqui de como você pesquisa na rede mundial para localizar informações de domínio. E aí, por exemplo, o segundo ano. E aí, por exemplo, o senhor? Obrigado.